Gente, olha que legal isso daqui. Essa música aqui do Night United, Rich, que vai estar no musical. É uma regravação dessa música aqui. Que também chama Rich, e é desse grupo chamado S Club 7, que é um grupo super antigo e também é um grupo que foi criado pelo Simon Fuller, criador do Night United. Que legal, né?